Pegamos o Sargento Odilson e o Cabo Galvão na sede do Corpo de Bombeiros e partimos em direção à casa de uma família muito especial. Pronto, chegamos ao nosso destino, o bairro Macafé, aqui na Serra. Pelo endereço, a casa deve ser essa aqui. Eu vou tocar a campainha e entrar. Por enquanto, o Sargento Odilson e o Cabo Galvão vão continuar lá dentro do carro. Boa tarde, senhor Vanderlei. Vanderlei, Mariana, prazer. Sua esposa tá aí? Tá pra ver. Já tô aqui na casa do Vanderlei, da dona Lise Nilda, e agora eu tenho uma surpresa pra vocês. Vanderlei, eu trouxe três pessoas comigo. Uma é o meu cinegrafista aqui, inseparável, não tem jeito, não sai sem ele. E as outras duas estão lá no carro. Eu posso buscar? Pode. Tem ideia, sim, de quem seja? A surpresa, eu acho que são os oficiais do corpo de bombeiro, não é isso? Será? Será? Será que são eles? Acho que eu tô rupiando já. É? Aham. Foi só a dupla entrar na casa pra emoção aflorar. Os militares marcaram a vida da família. Eles estenderam a mão pro casal num momento bem delicado. Há cerca de três meses, a Lise Nilda entrou em trabalho de parto e quase ganhou o filho em casa. O marido ligou pro SAMU, pra parentes, mas só os bombeiros ofereceram ajuda. Foram os militares que levaram o casal pra maternidade. Fomos as pessoas que me ajudaram, né? Entendeu? Através de Deus, primeiramente, né? Ajudou. Não foi tanto a minha vida, foi a vida do meu filho, que às vezes eu poderia até ir e meu filho ficar, né? Eu agradeço muito a Deus de estar aqui hoje na minha casa. Amanhã você pode estar na casa de outra pessoa, né? Que precisa também de uma hora pra outra, assim, né? E que eu tô muito feliz. Foi o Vanderlei quem teve a ideia de acionar o corpo de bombeiros. Ele tem 21 anos, é pai de primeira viagem e no momento está desempregado. Mas Vanderlei acredita num sonho que tem desde menino. Um dia vai servir a corporação. Eu sempre falo, vou ser bombeiro. Vou ser bombeiro. Como é que vocês ficam diante de uma declaração dessa, diante de tanta emoção? A gente fica grato, né, pelo reconhecimento da população com relação ao serviço do Corpo Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, né? E nós estamos sempre prontos a atender a população, né? A gente espera, de alguma forma, poder estar contribuindo mais e mais pra sociedade capixaba. O Adriano hoje foi super paparicado. E os pais dele ensinaram pra gente uma lição muito importante, a gratidão. Esse vídeo foi feito pouco tempo depois do Adriano nascer. É uma homenagem aos militares que mostraram o lado mais humano da profissão.